Do berço à cova sem parar, caminho fora sempre a andar Acabou levando a minha vida Um minutinho a descansar, a vida inteira a trabalhar Suar sem conta nem medida A ter um companheiro nesta viagem Vou meter um pauzinho na engrenagem Do berço à cova sem pagar, enxada a terra, barco ao bar A mão e a máquina com um passo Os bois no campo a lidar e o serventio a trabalhar Todos com o mesmo cangaço A ter um companheiro nesta viagem Vou meter um pauzinho na engrenagem Do berço à cova, sol a sol Por pão, amor e futebol Dor no sapato e dor na espinha Canta-se o fado em lavebol Morda a sardinha no anzol E o tubarão segura a linha Para ter um companheiro nesta viagem Vou meter um companheiro nesta viagem Vou meter um pauzinho na engrenagem Do berço à cova sem parar Caminho fora sempre a andar Acabou levando a minha vida Um minutinho a descansar A vida inteira a trabalhar Suar sem contar em medida Para ter um companheiro nesta viagem Vou meter um companheiro nesta viagem Vou meter um pauzinho na engrenagem Vou meter um pauzinho na engrenagem